Ai, ai, eu tava viajando aqui, eu tava viajando, mas aí nosso helicóptero deu defeito, ai, e agora a gente tem que tentar fugir nele, por causa que a gente tem que consertar e fugir nele, porque essas ruínas me dão medo, mas espera, o que é aquilo? São zumbis, o que? Tem zumbis aqui? Pra piorar a situação a gente precisa muito, ah, zumbi, eu preciso fugir aqui agora, gente, socorro, eu sou uma zumbi, não, eu não sou uma zumbi, ai, eu tenho uma chave vermelha, onde será que coloca ela, eu acho que eu já sei, é melhor eu subir ali em cima, porque eu posso ajudar, eu preciso muito, muito escapar daqui, dessas ruínas, ai, consegui, consegui esse negócio pro helicóptero, eu preciso, cadê o helicóptero? Tá ali, tá ali em cima, eu preciso ir lá, eu tenho um negócio pro helicóptero aqui que eu posso ajudar, será que eu vou conseguir escapar do helicóptero? helicóptero? Eu não sei, eu vou colocar aqui, pronto, uma coisa ou menos aqui, bom, agora eu preciso andar por aí e encontrar mais chaves, porque é bem difícil, que susto, menino, Oi, menina, pegou a chave rosa? Tá bom, ah, não, eu encostei num zumbi, foi, não, ele era verde, mas, gente, ele me trollou, ele me trollou, eu achava, é isso, ele achou umas coisas pra colocar no helicóptero, até que escapar nesse helicóptero tá sendo fácil, esses zumbis não tão com nada, não tão com nada, tão com nada, esses zumbis não tão com nada, não tão com nada, esses zumbis não tão com nada, não tão com nada, socorro, socorro, vou pegar, eu vou achar, eu vou achar, eu vou conseguir escapar, conseguir escapar, conseguir escapar, eu vou conseguir, 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 vai, vou conseguir, vou, não, sai fora zumbi, Ah, não Transforma uma menina com a chave Rosa Deixa eu pegar a chave rosa Eu vou conseguir colocar ela Pra você, menina Ah, não Não consegui, menina Desculpa Gente, eu virei um zumbi Eu virei um zumbi Dessas ruínas Essa minha viagem De helicóptero foi pro peleléu Ah, não Agora preciso achar todos Porque eu tô Agora eu tô sentindo Eu quero muito, muito Cérebros agora Tem gente aqui Do helicóptero 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 Peguei mais um Peguei um Ah, eu tinha a chave pra abrir aqui, não Ah, não Ah, não, gente Eu tinha a chave Tem um zumbi ali Gente, o nomezinho Verde É porque é zumbi, gente Que bom Porque vai A gente acha que não é zumbi Mas já é zumbi, gente Agora a gente tem que conseguir Escapar, gente A gente tem que escapar Não, a gente não tem que escapar, não A gente tem que pegar todas as pessoas Pra não deixar elas escaparem Eu buguei aqui Falei como se fosse uma humana Ai Mas eu não sou mais uma humana Eu tenho Eu não Eu queria ser uma humana Mas eu não sou uma humana Eu sou zumbi E agora eu vou pegar todas as pessoas Todas as pessoas Gente Pera O que que é isso aqui em cima? A gente não tá nas ruínas? Por que que tem uma câmera nas ruínas? Isso é um game show? Tá, então eu vou começar aqui, né? Eu acho que é uma câmera Oi Oi Peraí que eu caí Peraí, câmera Calma, calma, calma Que eu caí aqui Desculpa aí Calma aí Peraí, câmera Que eu tô caindo aqui Eu não consigo subir aí, câmera Desculpa aí Oi 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 Tomatinhos Ai, minha cabeça Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui Pegando mais um vídeo E hoje eu estou aqui No Zumbi Tag Deixa eu ver se eu sou uma top Eu sou uma top zumbi Eu tenho que te dar um print disso Ah, não Eu não dei um print Eu dou um print do vídeo Eu dou um print do vídeo Então, gente Hoje eu estou aqui no zombie tag Como eu estava falando Aqui Isso aí Tá clarinho Que bom Gente Isso aí A gente tá aqui no zombie tag E tem mapas que a gente consegue Que a gente tem que tentar escapar Como cemitério A gente tem que escapar no Do zumbis, gente De helicóptero Então, gente Já se inscreve no canal Ative o botãozinho, né? Do sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Gente E também, gente Não se esqueça de compartilhar o vídeo Pra todos os seus amigos Família Também, gente Pra todo mundo que você quiser Você pode E se você Aí você compartilha No botão que tem aqui embaixo Escrito compartilhar Ou share E gente A gente tá no Titanic A gente tem que se esconder A gente tem que se esconder Gente Que a gente tá no Titanic Gente A gente tá no Titanic 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 Esse a gente não tem que escapar A gente só tem que esconder Nesse A gente tem que se esconder Dos zumbis Que vão achar Que vão tá Cadê os zumbis? Cadê os zumbis? Ah! Tem uns barcoinhos Achei negrinho Aquele é um zumbi? O que é isso que eu tô vendo? Gente Olha que legal Tem uns barquinhos aqui E gente Não caiam na água Tá cheio de zumbi ali Por que que eu fui pra lá, gente? Eu não sei Por que que eu fui pra lá, gente? Gente Tá cheio de zumbi ali Gente Eu vou ficar aqui Bem escondida Eu vou me esconder aqui, gente É melhor do que você pega, né? Gente Eu preciso escapar, gente Eu preciso escapar aqui Quer dizer Não Eu não preciso escapar, não Porque Aqui nesse jogo Nesse mapa Do Titanic A gente não tem que escapar Infelizmente Poderia ser todos os mapas, né, gente? Mas não Mas não é, infelizmente Então, gente A gente tem que ficar aqui Sobreviver por dois minutos Deixa eu ver quanto tempo tá É A gente ainda tem tempo A gente tem mais de dois minutos Então a gente ainda tem um minuto Pra eu terminar o vídeo Pra eu terminar o vídeo Tá, gente Ah, não 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 Eu dei um olé nele Tudo bom Gente Alguém voa ali Ele tem como voar Mas será que eu voei também? Você não vai me pegar Tchá, tchá, dum-dum Tchá, dum-dum Vocês não vão me pegar Vocês não vão me pegar Tchá, tchá, dum-dum Tchá, dum-dum Vocês não vão me pegar Tchá, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum A gente tem que se esconder Não foi o zumbi que veio pra cá, gente A gente A gente tem que conseguir escapar Gente, nossa Um zumbi, ele pulou aqui Se ele tivesse me visto, ele ia se arrepender Ele ia ter pulado Isso aqui tem como ativar o botão Tá, gente, a gente tem que ficar aqui Vivo aqui no Titanic O que é aquilo? Gente, o que é aquilo? Gente, olha isso, isso aqui é muito esconderijo Ninguém vem aqui Eu acho, gente, eu vou ficar escondido nessa lixeira Pronto, vou ficar escondido aqui Gente, um minuto, gente Um minuto pra acabar a partida Eu vou ficar viva, eu não acredito Vai acabar a partida, eu vou ficar viva, gente Eu não acredito, gente Se vocês querem que isso aconteça, já deixe seu like De Tomás Like de Tomás Tomara que eu não tenha nenhum zumbi aqui, gente Porque eu pulrei ali Deixe seu like de Tomás Se inscreva no canal, ative o sininho A gente fica suja pra não perder nenhum vídeo novo E compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo, gente Porque a gente tá chegando em 150 inscritos E é quase 200, gente Socorro Tem um zumbi aqui Não vai me pegar Vai acabar a partida Você não vai conseguir Gente, socorro Gente, socorro Gente, socorro Socorro Tem zumbis atrás de mim E eu E eu fui uma top humana Fui uma top humana Sou a melhor Sou a melhor Do zumbi tag Sou a melhor Do zumbi tag E, gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Já dei seu like de Tomás Like de Tomás Se inscreva no canal Botão vermelho Que ele vai ficar cinza Quando você se inscrever Ative o sininho Do lado dele E compartilha esse vídeo No botão que tem aqui embaixo E tchau Até o próximo vídeo Tchau, pessoal Fui Tchau, pessoal